Um dos maiores poetas da língua portuguesa, que escreveu obras épicas sobre causas grandiosas, importantes, morreu com 23 anos, Antônio Castro Alves, mas também escreveu com essa orientação de amor. Tem um que se chama Marieta, como o gênio da noite, que desata o véu de rendas, sobre a espada anua, ela solta os cabelos, bate a lua sobre as alvas dobras do lençol de prata, o seio virginal que a lua regata, embalde o prende a mão, sonha a moça no delírio, ele cresce, ele flutua, lá na rua, prendiam o violão em serenata, matam os lábios, beijos em segredo, afoga-me os suspiros, Marieta, ó surpresa, ó valor, ó pranto, ó medo, ai, noites de Romeu e Julieta. O amor é muito bom, né? Agora era fatal, faz de conta dele e nasce assim, pra agradecer o quintal, era uma noite que não tem mais fim, Pois você sumiu no mundo sem me avisar, e agora eu era o louco a perguntar, Por que que a vida vai fazer de mim? De mim? De mim? De mim? Obrigada.